A médica Maria Helena sempre receitou economia de água para todos que convivem com ela. Um exemplo vem da máquina de lavar, com reaproveitamento, depois do enxágue das roupas, vai para a limpeza do chão. Então você está utilizando essa água com um anunciante, normal você vai fazer na casa toda. A água também é usada no banheiro. Passa uma bucha de limpeza normal antes de passar esse pano, tá certo? E aí ela vem com outro pano e passa no chão e vem com baixa, limpa o vaso sanitário. E 17 andares, vocês conseguiram limpar a escadaria? É, nós lavamos toda a escadaria do prédio com a água de reuso de uma máquina de lavagem de 10 quilos. De uma lavagem, né? Então é realmente muito importante. Eu não tenho a ideia de quantos litros que é isso, mas nós lavamos a escadaria de 17 andares. Ah, e sabe a água que se usa para lavar alimentos, como o arroz, vai para as plantas e ainda ajuda com nutrientes. Eu procuro sempre conscientizar as pessoas que trabalham comigo, né? E a coisa funciona muito bem. E elas acabam levando para a casa delas também esse costume. A Maria Helena é uma cidadã consciente e exemplar. Mas as empresas de fornecimento de água também precisam não só cobrar para que a população ajude, como também fazer sua parte. A Saneago tem um trabalho bem interessante. O Alexandre, que é superintendente regional de operações, demonstrou o serviço de caça-vazamentos na rede. Quando tem vazamento, a gente escuta aqui no ouvido, por causa da haste, uma vibração que parece uma cachoeira. A haste de escuta é colocada em cada cano que chega até os hidrômetros. Assim, é possível identificar os vazamentos de água. O serviço já tem apresentado um resultado significativo. A gente vai à busca dos vazamentos de porta em porta, com a haste de escuta. E aí, localizando esses vazamentos, a gente procede à sua correção. Aí, fazendo com o quê? Menos vazamentos, maior disponibilidade, menor perda. Somente em 2020, a Saneago identificou em Goiânia aproximadamente 16 mil vazamentos. Esse trabalho começava a ser feito cerca de três meses antes da seca. Mas agora, vai durar o ano todo. Porque a meta é reduzir esse número em 80% até 2025. E quem ver um vazamento de água na rua, por menor que seja, pode avisar pelo telefone 0800-645-015. A gente costuma dizer, sim, que os vazamentos pequenos são os mais perigosos. Por quê? Como a gente pensa que ele é pequeno, a gente não avisa. E ele fica muitos dias. E ele ficar muitos dias, ele vaza mais do que aquele vazamento grande, que a gente é avisado rapidamente e atua. E tira ele rapidamente. Então, o vazamento, por menor que seja, liga, avisa a gente. A gente tem o maior interesse de ir resolver o problema, o mais rápido possível. A gente tem o maior interesse de ir, o mais rápido possível.